Os transtornos no Portal do Sol em João Pessoa após a ventania. Olha só, minha gente. Olha isso. Foi gravado por um morador durante a noite e madrugada. Olha só como balança. Isso aí é o quê, Cristina? Estrutura da casa caiu, meu Deus do céu. Olha só, meu Deus do céu. Olha a força do vento. Pronto, pronto. Pronto, a cobertura da minha garagem estava desse jeito, balançando. Eu não sei como o vento não levou, viu? É, ia dar certinho. Pense. Meu amigo, que imagem. Olha só. Olha só, Portal do Sol, João Pessoa. Capital de todos os paraibanos no momento em que cede a cobertura. Olha isso, gente. Ei, prejuízo, viu? Prejuízo. Todo mundo contabilizando prejuízo. Foi portão, foi cobertura, viu? E sai tudo no Portal do Sol, tá?